Eu tenho certeza que muitos de vocês, quando estão preparando aí o seu café pela sua manhã, estão usando aquele método específico de fazer café e já pensando qual o próximo que você vai adquirir, não é verdade? Eu sei porque eu recebo muitas perguntas dizendo, Gabriel, olha só, eu tenho esse setup aqui, qual o próximo método que você acha mais interessante para eu ter uma diversidade de café maior? E é por isso que eu acho que esse vídeo vai ajudar muita gente que está pensando qual o próximo método e não sabe meio que para onde ir, porque hoje eu vou trazer o meu pessoal top 10 dos meus métodos de preparo de café preferidos. E conforme eu for falando cada um deles, eu vou explicando mais ou menos qual o perfil que cada um traz, a característica de cada um, e isso vai com certeza ajudar a vocês escolherem qual o método que vai trazer um sensorial do café aí que você tem na sua casa que te agrade mais. Ficaram curiosos, né? Então esse vídeo é para vocês. Galera, a ideia desse vídeo veio de um encontro que eu tive recentemente com o nosso grande amigo Thales do Não Sou Barista, que eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem. Lá a gente fez dois vídeos, vai sair um no canal dele e um no meu, e um podcast. E essa pergunta que ele fez veio do podcast, não vou dar muito spoiler qual foi a pergunta, mas ela meio que trouxe para mim essa ideia de fazer um top 10. E o papo ficou muito legal, ou seja, aguardem que vai sair lá no canal dele, eu estou muito ansioso para que saia logo. E já adianto também que essa lista não é a lista dos métodos que eu mais uso no meu dia a dia, mas sim dos meus preferidos por N razões, tá? Tanto que você vai ver que o primeiro colocado é um que eu nem tenho usado tanto, mas ele ainda é o meu preferido. Então vamos começar. Em décimo lugar, a Moca, cafeteira italiana. Galera, e apesar de eu ter feito um vídeo recente, um review sobre ela super completão, que inclusive eu vou colocar aqui no card agora, eu encontrei uma receita que eu também falo nesse vídeo, que trouxe um café super equilibrado, tirou aquele amargor, aquela distringência que vinha no café da Moca quando eu fazia sem muito conhecimento. Mas ainda assim ela está em décimo lugar, por quê? Porque, galera, é meio que assim, quando eu acordo de manhã, eu gosto de um café mais suave, né? Então eu faço um filtrado com uma diluição maior ali, normalmente de 1 para 15, 1 para 16. E quando eu quero um café mais encorpado, que normalmente é no decorrer do dia, eu faço um expresso. Então eu só uso a Moca mesmo quando eu quero esse perfil que está no meio do caminho, né? Não é nem a força do expresso e nem a leveza do café filtrado. E aí sim eu uso a cafeteira italiana e por isso que ela está nesse décimo lugar. E antes de a gente ir para o nono lugar, já deixem nos comentários qual é o seu top 10. Eu tenho muita curiosidade de saber para ver se bate alguma coisa, se é muito diferente. E a gente já vai trocando uma ideia ali nos comentários também. Nono lugar, prensa francesa. E, galera, a prensa francesa também foi um método que meio que revolucionou o meu uso dele aqui em casa. Porque eu também trouxe para vocês uma receita que surpreende todo mundo. Eu acho que só uma pessoa que comentou que não agradou o resultado, mas de muitos comentários, que foi a receita do James Hoffman, que eu trouxe para vocês. Link aqui no card também. E, cara, é uma receita totalmente diferente. Parece que vai dar errado e dá super certo. Um dos melhores cafés que eu tomei na prensa francesa de longe. E isso fez com que eu começasse a usar ela mais. Mas também por conta do seu perfil, que traz um café mais oleoso, mais encorpado. É um café que eu tomo em situações muito específicas. Até porque, normalmente, eu gosto de um café mais limpo, para poder sentir com mais facilidade essas notas sensoriais. Tem até estudos que dizem que essa oleosidade que traz a prensa francesa, elas meio que entopem as suas papilas gustativas e trazem essa dificuldade maior de percepção de sabores. Mas não quer dizer que ela seja pior que os outros. É só um estilo diferente, que tenho certeza que agrada muita gente que assiste aqui o canal. E fazendo um contraponto à prensa francesa, está o meu oitavo lugar. Que é exatamente a Chemex. Sim, a Chemex, por ter esse filtro bem mais grosso e que, na forma que ele é dobrado, ele faz uma tripla filtragem. Porque você doba ele em quatro, põe três faces desse filtro para um lado e um para o outro. Esse um que fica do outro, ele fica meio que fazendo um vácuo. Porque quando você escalda, ele gruda na parede. Então a filtragem acontece só do lado direito do filtro da Chemex. Então você faz essa tripla, tripla filtragem, que traz um café extremamente suave. Esse, para mim, é um verdadeiro chafé mesmo, de tão suave que ele é. Isso simplesmente não é possível. E eu uso a Chemex também em situações muito específicas. Quando aquele café, ele é exótico de certa forma, que eu só consigo identificar essas notas mais singelas, de repente um floral ou um frutado específico, com esse método. E eu já contei aqui em algum vídeo, mas teve um café que o nome do café era morango. Porque era a nota que mais se destacava, segundo a torrefação, nesse café. Cara, fiz ele em todos os métodos. Aliás, em quase todos os métodos, não sentia nada de morango. Sentia um frutado ali de outras frutas até, mas no morango eu não sentia. Até que um dia, despretensiosamente, já tinha esquecido esse detalhe, fiz ele na Chemex. Cara, tomei a primeira coisa que a minha cabeça foi um morango. E aí eu corri para ver a embalagem e estava lá, morango. E foi daí que eu percebi que essa tripla filtragem da Chemex tinha uma boa vantagem, que era de trazer uma percepção melhor das notas sensoriais. Mas aí ele me pega um pouco nessa leveza. É leve demais e aí eu não curto tanto. Mas quando eu quero buscar esse objetivo, eu uso a Chemex. Por isso, ela está em oitavo lugar. E agora o primeiro método brasileiro da lista. Temos dois. Já vou adiantando aqui. É o COAR. Está onde? Não está aqui porque eu, inclusive, usei ele hoje. Que é um método, cara, muito legal, muito versátil também. Eu considero que ele está meio ali entre a V60 e o Melita, né? Porque ele tem uma saída menor do que o V60 e maior do que o Melita. Então ele está no meio termo ali. Eu gosto um pouco dessas ranhuras, desses sulcos, né? Que ele tem em volta, que traz uma oxigenação para a sua extração. Então a extração consegue ficar um pouco mais rápida também, mesmo tendo essa saída um pouco menor do que o V60. Cara, eu gosto muito. É barato. O filtro tem ali... Tinha dois problemas, que um era ter que dobrar um pouco mais para dentro, porque senão ele ficava desencaixando do porta-filtro. E o outro era que para você tirar, desgrudar ali o filtro, tinha que fazer um certo esforço, né? Tinha um esqueminha de você jogar o ar para cima para abrir. Só que eles melhoraram, colocaram uma linguetazinha para poder abrir com mais facilidade. Mas esse lance de você ter que dobrar mais para dentro para ele encaixar legal ainda existe. Mas nada que comprometa o método, tá, gente? Então é um método que eu gosto muito, acho muito versátil, né? Não tanto quanto o V60, mas é muito versátil. Então uso bastante também. Em sexto lugar está o nosso querido Militão da Massa. Cara, eu uso demais o Milita, que é um método extremamente subestimado por muita gente. Mas você entendendo as variáveis do café, você entendendo que engrossar a moagem você traz um fluxo melhor. De repente, se você só tem café moído, cara, faz um despejo único. Justamente porque o Milita tem essa saída ou única ou duas pequenas. Então você consegue se adequar, sim. É um método extremamente acessível, super democrático. Com conhecimento, você tira excelentes cafezões desse método. E sem contar que a Milita está fazendo outras coisas, né? Tem método de outros materiais, de cerâmica, de porcelana. Tem jarra linda. Tem balança. Caramba, tem tanta coisa que a Milita está fazendo. Então, assim, esse método eu uso o de plástico mesmo. Não é nem acrílico, é de plástico. Que pra mim é um dos melhores materiais e salva muitos cafés. Principalmente, se você gosta de um café de Torra Clara, no Milita ele vai muito bem. Em quinto lugar está um outro método brasileiro. Antes de eu falar, já comenta aí pra ver se vocês vão acertar. Eu acho que vai ser até meio fácil, né? Porque não temos muitas opções aqui no Brasil. Mas antes, como eu falei tão bem do Milita, vamos fazer um cafezão nele pra poder acompanhar esse restante do top 5 que a gente vai trazer. E outra dica que eu dou também pro Milita é usar cafés mais frutados. Fica bem legal, ele equilibra muito essa acidez de cafés frutados. E pra isso eu vou usar o café Morro Preto do Moca Club. Porque ele justamente tem essa acidez mais acentuada. É um café mais encorpado. E ele foi do clube do mês de setembro. Mas calma, o clube do mês de outubro está tão bom quanto. Se liga no que tem agora. Os cafés Irmãos Moscardini e o Tropical. Sendo que o Irmãos Moscardini tem uma variedade extremamente diferente, que é o Tupi. Ele tem esse perfil mais fechado, que são essas notas sensoriais de caramelo, baunilha, chocolate. É lá da Alta Mogiana e com processamento natural. Já o café Tropical tem essa pegada mais frutada, que inclusive eu recomendo fazer no Milita também. Com essas notas sensoriais mais de acerola e pêssil. Cara, deve estar bem suculento, né? Ele é um processamento fermentado e lá do Cerrado Mineiro. Uma das regiões mais conceituadas no mundo de belos cafés. Lembrando que quem assina o clube do Boca Clube ganha 15% de desconto em todos os produtos da loja. Tem frete grátis para o CEP do Sudeste, do Sul e das capitais. Se você não é de nenhum desses, o frete é reduzido também. Então é muito legal. Não tem moedor? Pode escolher até o perfil de moagem. Se moagem fina, média ou grossa. Olha que carinho. E vem sempre com um encarte bem explicativo de onde vem esse café e qual café é pra você. Valeu, galera do Moca Clube. Tamo junto. E agora sim, bora fazer um cafezinho pra acompanhar o Top 5. Tchau. 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 traz uma vazão até maior do que o V60, porque ele não tem uma saída, as saídas são laterais, então ocorre muito fluxo ali, normalmente o filtro não fica tão colado assim, fazendo nenhum tipo de vácuo, então vaza muito bem o café, o que acaba te obrigando, entre aspas, trazer uma moagem um pouco mais fina e resulta em cafés mais encorpados. E é super simples de lavar também, cara, é um bom método. E agora em quarto lugar está o B75, cara, que grata surpresa é o B75, que é esse método de base plana da Time Moral, eu acho ele lindo, é agradabilíssimo de pegar ele e fazer pela manhã. O ponto negativo é que ele faz pouco café, já que cabem ali no máximo 15 a 20 gramas, os desenvolvedores, eles recomendam 15 gramas, mas dá para fazer, você puxar um pouquinho e fazer 20 ali, mas tem que fazer ataques curtos, né, porque senão enche demais, acaba transbordando ali. Você pode usar os filtros da calita também, um baita método lindo, uma vazão mais rápida também, você tem que usar uma moagem um pouco mais fina, ou então a proporção um pouco mais concentrada, mas traz excelentes cafés também, normalmente eles ficam muito brilhantes e suculentos. E sem contar que ele é bem barato também no AliExpress. Ah, bom ter falado isso, porque link de todos esses métodos na descrição desse vídeo. E também como método de base plana, né, você tende a não ter tanta canalização e fazer tanto bypass como em um filtro, em um porta-filtro cônico, o que ajuda também no equilíbrio maior na extração do seu café. Mais um golinho aqui, tá bem bom. Quem tem toque aí fica chateado quando a gente não pega na alça da chica. E chegamos no nosso top 3, galera. E, cara, esse top 3 é interessante porque ele resultou de experimentos que a gente faz às cegas, que a gente faz com amigos, e esse terceiro lugar, da de bronze desse top 3, desse pódio, vai para a Clever, que é um método que eu subestimava, assim, tipo, eu fazia, gostava do café, mas eu nunca coloquei ela com tanta relevância nas minhas listas, assim, quando eu ia dar sugestões para a galera, por exemplo. Mas fazendo testes às cegas, ela simplesmente ganhava tudo. Impressionante. Eu fiz um vídeo também comparando a Clever com a Aeropress, vou deixar no card agora, e um dos vídeos que eu comentei com vocês mais cedo, que eu gravei com o Thales, ela estava no meio, eram vários metros, ela estava no meio, e o café que tanto eu gostei como o Thales foi na Clever. Impressionante. Ela trouxe um café super supulento, cara, de repente, essa mescla entre infusão e a filtragem do café pelo filtro de papel, cara, traz um equilíbrio de bebida maravilhoso, super brilhante. Essa suculência é o que mais encanta, sério, na maioria dos cafés. Foi o que me encantou no comparativo contra a Aeropress, e foi também nesse vídeo, que provavelmente ainda não saiu. Então a Clever é esse método que foi desenvolvido em Taiwan, híbrido também, porque envolve infusão e percolação, que você deixa ali em infusão, tem uma válvula que libera o seu café. Quando você já chegou no tempo que você quer, você coloca no seu recipiente, na sua jarra, na sua xícara, e ela libera o café, fazendo uma limpeza no filtro de papel, e traz essa bebida maravilhosa, que cada vez mais me surpreende. Então, terceiro lugar, Clever Dripper. E medalha de prata e medalha de ouro? Tenho certeza que vocês já têm aí um chute na cabeça, quais que são, né? A questão é, qual que é a medalha de prata e qual que é a medalha de ouro? E sim, medalha de prata é a V60. É um método muito versátil, muito versátil para você brincar com as receitas. Já trouxe aqui receitas de campeões com a V60, seja do Tetsukatsuya, seja do Winton, alguma coisa. Mark Winton? Não sei. Vou colocar aqui no vídeo. Mas tem essas duas receitas que trazem, são bem parecidas, mas ao mesmo tempo diferentes, que trazem perfis diferentes. Você pode brincar com a moagem, brincar com a proporção, brincar com a temperatura da água. Tudo isso vai trazer perfis de café diferentes. E essa saída maior da V60 é o que possibilita isso. Muito bom, agrada muita gente. É a porta de entrada para muita gente nesse mundo de cafés de especialidade, né? Claro que o Milita vem primeiro, depois normalmente vem a V60. E é um método também que tem de vários materiais. Então você pode ter belíssimos porta-filtros da V60. É um método japonês criado pela empresa Hario, né? Que também tem diversos tipos de produtos por aí. Eles estão meio que abrindo o leque com força com o método da Hario. Tem a Hario Sweeting, que é aquele método que são tipo pétalas, né? De flores, assim, que você encaixa numa base e aí vira um porta-filtro cônico, você consegue colocar o filtro ali depois. Pode personalizar com cores diferentes. Então, cara, bem legal. A Hario está expandindo muito o seu universo de métodos de fazer café. É bonito, agrada o visual. Eu estou com uma branca ultimamente que eu gosto muito. Então, segundo lugar, V60. E a vencedora desse top 10 é a minha querida, que está na minha foto de perfil, seja do Instagram como aqui do canal no YouTube. É a Aeropress. Cara, não tem, ponto final, não tem método mais popular e versátil do que a Aeropress. Faz cafés super encorpados, faz cafés super suaves. Possibilita você usar ela como um método de base plana, né? Como eu já fiz nesse vídeo aqui, de formas bizarras e peculiares de usar a Aeropress. Esse é um vídeo bem interessante. Faz cold brew em dois minutos. Cara, não tem como. É o método mais versátil que existe, pelo menos até o momento. Inquebrável, porque o seu material é de um plástico super robusto, né? Inclusive, o material é daquela vedação de janela de avião. Então, a transferência térmica também ocorre muito lentamente. Cara, só tem ponto positivo. Impressionante. Criado pelo nosso querido Alan Adler, né? Que tinha uma empresa de brinquedo. Então, a gente pode dizer que a Aeropress é um brinquedo de gente grande. E, além disso, é um método que conquistou o mundo, né? Inclusive, temos campeonatos brasileiro só da Aeropress. Campeonato mundial só da Aeropress. Dá pra você usar ela de forma invertida, da forma tradicional. Sem uma parte dela, né? Sem um êmbolo. Então, dá pra brincar bastante com esse método. Ela vira um laboratório na casa de quem tem conhecimento, sabe? Usar as variáveis ali ao seu favor. Então, cara, eu gosto muito desse método até hoje. Mesmo usando menos, né? Como eu falei, eu tô usando pouco. Na Aeropress, eu tô brincando com outros métodos. Sempre que eu quero matar a saudade, eu uso ela. E, principalmente, quando eu vou viajar, é só ela que eu levo. Mas e o seu top 10? Qual que é? Comenta aí embaixo pra gente trocar uma ideia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí